Eu... É, ó... Dois minutos. É. Ela pegava com a gente a noite e pegava no Rancho Alfa. É. Tem foto dela, ó. Tem foto dela, ó. Tem foto dela, ó. O sobrenome é Facina. É Facina? Facina. É. Não, né? Não, né? Não, né? Não, né? Não, né? É. Ela pegava lá na tal bike, a noite, pegava no Rancho Alfa, né? Pode ir. É. Dois minutos. Dois minutos. Dois minutos. Dois minutos. Despertar, ó. Foi! Humu ela do dor, né? Já é isso. Pode ser. Tá? Eu falo com certeza, que uma vida rápida não dá? A vida é muito rápida. As vezes você pensa, pô, oito. É nova, né? Assim, a coração até dá pra você equilibrar e tal, mas é o tipo de que você não pega. É fascinação! Sol! Eu ouvi falar isso, vai nas vezes. Obrigado. Pera aí. Pra onde? Vou viajar. Onde já foram. Eu devido ganhar água atrás também. Tá difícil. O mundo tá pequeno pra vocês, hein? Caramba! Vai! Ai, ai! Ai, ai! Vai! Sério? Vai! Eu vou comprar pra cá. Teigo! Eu vou chegar um dos parceiros! Certo. Oh, amigo! Sério? Jeho! Peraíado. Eu vou virar pra cá. Jéjei! 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 Obrigado.